Salve, salve, internauta! Cantora morre após mal súbito em show. O que é o problema? Será que dá pra prevenir? A compositora e cantora de forró, Andréa Ribeiro, 34 anos, sofreu um mal súbito durante um show na madrugada deste domingo, dia 29, no Piauí, e morreu pela manhã após ter parado as cardiorrespiratórias no Hospital de Urgências de Teresina, onde deu entrada por volta das seis horas, segundo reportagem publicada no UOL. De acordo com o marido e empresário da artista Laércio Vasconcelo, ao fim da apresentação, Andréa se ajoelhou para agradecer ao público e quando se levantou, deu um passo para trás e caiu. Na queda, Andréa bateu a cabeça, vomitou e inalou o vômito, que entrou no pulmão e a deixou bem debilitada. Mas o que é mal súbito? Será que tem como prevenir? Pois é, mal súbito é uma parada cardíaca que pode ter diferentes causas, como um infarto, um AVC, acidente vascular cerebral ou uma crise convulsiva aguda. A condição é definida pela literatura médica como um quadro que acontece de repente ou até 24 horas depois que as pessoas foram vistas nos exercícios de suas atividades normais. Alguns indivíduos morrem instantaneamente, outros falecem após a manifestação de alguns sinais. Porém, dependendo do caso, minha gente, principalmente quando socorrido, rapidamente o paciente pode se salvar. O motivo do mal súbito de Andréa não foi revelado, mas em boa parte dos casos, em pessoas com até 40 anos, a condição está relacionada à obstrução das artérias do coração, que ocorre na isquemia e no infarto, por exemplo, ou a doenças dos músculos cardíacos, como a cardiopatia hipertrófica, condição genética em que o coração aumenta de espessura. Isso gera desarranjo muscular, que propicia o surgimento de arritmias graves, especialmente durante a atividade física. No caso do show, que foi um tensa, essa atividade física. Agora a pergunta é, dá para prevenir, gente? Para reduzir o risco de sofrer um mal súbito, é importante adotar um estilo de vida saudável, que diminua a chance de ter problemas cardiovasculares. Entre as principais recomendações, estão ter boa alimentação, praticar regularmente atividades físicas, controlar o estresse e a gordura abdominal, ter boas noites de sono, etc. E outras coisas mais. Também é essencial, minha gente, realizar um check-up cardiológico. Presta atenção, minha gente. Também é importante, é muito importante que você realize um check-up cardiológico regularmente para identificar possíveis doenças silenciosas que possam causar a morte súbita. Então fica aí a dica, minha gente. Vamos nos cuidar, pelo amor de Deus. Porque o que aconteceu com essa cantora linda, jovem, aparentemente saudável, é uma coisa realmente de doer, de cortar o coração.